Eu sonhei que a favela vencia, que Deus ajudaria em colocar minha família em outro patamar Impressionei a quebrada todinha, tem casa pra raia e hoje de Porsche na pista, nós pode vulgar Então vem, que eu tô bem, eu tô zen, eu tô zen, eu tô bem É duzentos por hora, sentida marina, bagunça com as mina na Mercedes, bem, então vem, vem que tem bagunça Com as nenê, acelera o jet na água, pega a roupa, carrega, cavala, multistrada, carenada, desentoca As motoca, pode vir os polícia, ela bota na favela que os draki toca Multistrada, carenada, desentoca, as motoca, pode vir os polícia, ela bota na favela que os draki toca Eu tô bem, eu tô zen, eu tô zen, eu tô bem É duzentos por hora, sentida marina, bagunça com as mina na Mercedes, bem, eu tô bem Eu tô zen, eu tô zen, eu tô bem Caso eném Em cada produção, ele vai te afundar Ele vai te afundar Ele vai te afundar Barre, 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 barre Sem eu, DJ Barre, 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 barre Sem eu... Eu sonhei, que a favela vencia Que Deus ajudaria Em colocar minha família em outro patama Impressionei a quebrada todinha, dei casa pra rainha E hoje de Porsche na pista, nós pode vulgar Então vem, que eu tô bem, eu tô zen, eu tô zen, eu tô bem A duzentos por hora senti da marina, bagunça com as mina na Mercedes Vem, então vem, vem que tem bagunça com as neném Acelera o jet na água, nega a roupa, carrega a cavala Multistrada, carenada, dizem toca As mó toca, pode vir os polícia, ela bota Na favela que os drag toca Multistrada, carenada, dizem toca As mó toca, pode vir os polícia, ela bota Na favela que os drag toca Eu tô bem, eu tô zen, eu tô zen, eu tô bem A duzentos por hora senti da marina, bagunça com as mina na Mercedes Diz que eu tô bem, eu tô zen, eu tô zen, eu tô bem E cada bato são, ele vai te afim-te lá 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 Ele é o DJ lá Ele é o DJ lá Ele vai te afim-te lá